Chochotalizando? Chochotalizei, chochotalizando, chochotei na tela. Aos chochotas do dia? Exatamente. Chochotei na tela! Elon Musk choca coaches e faz foguete da SpaceX Dark Hesse. Isso me chocou. O que que acontece agora? O que que vai acontecer? Que frase se usa? Padre do balão não tem chão. Aí, ok, porque ele não volta. Mas a gente precisa substituir. A gente precisa substituir isso, entendeu, Pedro? Sim, sim. Porque se o foguete deu ré... Não, porque o foguete é realmente a única coisa que... E ele voltou com o Cu pegando fogo, né? O Cu pegando fogo, exato. Sabe aquela pessoa que sai com o Cu pegando fogo e fala assim, ela nunca vai voltar. E do nada ela volta com o Cu pegando fogo ainda. E daí pega todo mundo desprevenido. Muito desprevenido. O mundo do coach tá arrasado. Sim. Então eu sugiro que a gente comece a usar Padre do balão não tem chão. Sim. Porque ele não volta. Semana que vem a gente vai trazer maneiras de dizer que o foguete não dá ré mais. Frases pra substituir o foguete que deu ré. Eu adorei. Próxima. Xoxo tem na tela para a próxima notícia. Madonna faz ensaio para velório do irmão. Só quero uma foto bonita na minha lápide. Ah, gente. Posso? Olha o look que ela tá. Desculpa. Tá bem, tá bem. Ela pode ter guardado que nem eu guardei o meu look do Pernalonga. Sim. E ela vai ser... Eu vou usar, ela pode cair no cocô a qualquer momento. Ah, ela pode... Ela vai cair. Exatamente. Com a idade que ela tá, ela vai cair em algum momento. Exatamente. Então tu também não desperdiça um fotógrafo, né, Pedro? Não, nunca. Livre e livre. E outra, que é uma maneira pra você se sentir superior perante a tua família do que o velório do teu irmão? Não, não existe. O cara é tão... O cara é tão... Eu sou tão à frente dele que ele morreu antes. É? Pelo amor de Deus. Vocês vão gostar dele? Exatamente. E existe o book de 15 anos. A gente tem aqui o book de sétimo dia, né, Pedro? Sim. Pra gente aproveitar. O book de 70 anos também. Não é todo mundo que consegue fazer. Não é todo mundo. Xoxo tem na tela pra próxima notícia. Popó desafia Marçal para a luta e provoca. O próximo cadeirante que ele vai tentar levantar vai ser ele mesmo. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa. Se ele não levantar, é a frequência que ele não chegou em 21. Não. Não chegou em 21. Ele não teve força de vontade, né, Pedro? Que nem o pessoal que subiu a montanha. Ele não tem. Não tem força de vontade que é esperar na volta. Não. Não dá. Tu não tem que ensinar uma pessoa como sair da cadeira. Não. Eu tenho que ensinar ela a ir pra cadeira e sair da cadeira. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver. Porque o verdadeiro guerreiro não é aquele que levanta da cadeira. Não. O verdadeiro... É aquele que nunca precisou da cadeira, ficou aleijado porque lutou com o Popó e agora não consegue nem se alimentar sozinho. Esse é o verdadeiro guerreiro. E eu vou te dizer uma coisa. Fala. Padre do balão não tem chão. Próxima notícia no Chuchotei. A de bala perde peruca em luta e afirma. Perfiro perder a peruca do que perder a dignidade. Diz após ter perdido a dignidade no BBB20. Gente, isso é... Fantástico isso. Tu tem que tirar tudo que não é teu de fato. A prótese peniana. Sim. Tira a peruca. A tentadura. Marca passo. O marca passo. A bolsa de cocô. Tu tem que tirar tudo antes de uma luta. E eu... Coitadinho. Ele se abalou tanto que não tinha como fazer. Eu gostei que ele toma o soco e o juiz para a luta porque acabou o round. E ao invés dele sentir o soco, ele segura a cabeça. E ele sentiu o soco interno. Ele sentiu um soco na alma dele. Porque mais dolorido do que você tomar um soco na tua cara é você ser descoberto como um homem careca. Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Fala. É melhor ter pinto pequeno do que ser careca. Por isso que ele tá na internet falando assim, gente, eu tenho 7 centímetros de pinto. Gente, olhem aqui. Eu tenho 7 centímetros de pinto. Porque ele quer que esqueçam... Que ele é careca. Exatamente. E ele tirou a prótese peniana quando ele foi fazer a luta. Ele deixou no vestiário assim, ó. Botou dentro no copo com água. Que nem a dentadura, né? Que nem a dentadura que ele tirou também. Exatamente. Mais uma notícia. Chuchotei na tela. Após 48 horas de apagão em São Paulo, o prefeito se manifesta no escurinho mais gostoso. Ai, todo mundo falando mal dele. Que loucura, né? Ai, que ele fez o quê? Gente, ele tá... É pelo nosso bem-estar. Pelo nosso... O nosso bem-estar. E falaram assim, ah, a vida sexual do paulistano, ela tá piorando. É verdade. Ele falou o quê? Eu vou botar esse povo, vou transar. Tum. Acabou. Não tem o que fazer. E ele se pronunciou, Pedro. Só que a gente não tinha, né? Luz pra acessar a internet. Isso. Pra ver o que ele disse. Os dados móveis. Mas quando voltar, ele vai falar. O que vai ter de ligação perdida dele? Pelo amor de Deus. Chuchotei na tela. Para a próxima notícia. Furacão não corresponde às expectativas e decepciona em performance. É que a Flórida era muito gostosa. Exatamente. Isso explica Milton. Dizem que durou 13 minutos o furacão. 3 minutos o que balançou de coqueiro e derrubou um? Derrubou um. Mas o que balançou de coqueiro e essa carinha de diabo do negócio. Olha aqui, parece um olho ali, ó. É, não deu muito medo isso aí. Prometia muito, né? Mas não derrubou nada. Mas ele tá chocado que era muito gostosa, né, Pedro? Era muito. Tinha um rabão naquela Flórida. A gente não vai julgar o cara. O Milton... O Milton a gente não vai julgar. Todo mundo que chama Milton precisa tomar um Viagra, alguma coisa assim, né? Claro. Não tem um Milton que consegue ficar... Nem furacão. Nem furacão. Exatamente. Fechamos o Chuchu Talios? E aí, gente. E aí, gente.